O tanque de combustível de uma viatura tem capacidade de 64 litros. Se o marcador de combustível estiver indicando 3 quartos, quantos litros de combustível haverá no tanque? Então, vamos lá, família. Probleminha envolvendo frações, cálculo com frações. O que a gente vai ter que fazer aqui na questão? Vai ter que calcular 3 quartos de quanto? De 64. É isso aqui. 3 quartos de 64. D dadou, multiplicou. Então, 3 quartos vezes quanto? 64. Como é que a gente vai fazer essa continha aqui? Vamos lá, bisu. Quando não tem nada, coloco 1 embaixo. Então, tem duas maneiras de eu multiplicar isso daqui. Fazer essa continha aqui. Multiplica em cima, multiplica embaixo e divide um pelo outro. Ou simplificar, que é a forma mais rápida. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar o 64 com 4. 64 dividido por 4 vai dar 16. 16 vezes 3 vai dar quanto? 48. Acabou. Então, 3 quartos de 64 é quanto? 48. Então, quantos litros de combustível haverá no tanque? 48 litros. Gabarito. Letra C. Então, como eu falei no início da correção. As questões são bem objetivas. Tá legal? Da banquinha Fundatec. Detonamos aí mais uma. Tranquilo.